A pior dor do mundo é sofrer por morena Caí do cavalo, ela bateu sem pena Deixou o vaqueiro perdido de amor A lourinha é massa, mas a morena é show Isso é o som, vaqueiro Alô, Léo Sass Estourou, vaqueiro, estourou Chama! Eu viajei no teu corpo, mergulhei no teu beijo O cheiro do cabelo tá no meu travesseiro O verde dos seus olhos me enfeitiçou Embaixo dos lençóis essa morena deu show Viajei no teu corpo, mergulhei no teu beijo O cheiro do cabelo tá no meu travesseiro O verde dos seus olhos me enfeitiçou Embaixo dos lençóis essa morena deu show A pior dor do mundo é sofrer por morena Caí do cavalo, ela bateu sem pena Deixou o vaqueiro perdido de amor A lourinha é massa, mas a morena é show A pior dor do mundo é sofrer por morena Caí do cavalo, ela bateu sem pena Deixou o vaqueiro perdido de amor A lourinha é massa, mas a morena é show E pra cantar comigo, Vitor Fernandes O rei do piseiro Chega pra cá, vaqueiro Olha o piseiro, eu sou vaqueiro Eu viajei no teu corpo, mergulhei no teu beijo O cheiro do cabelo tá no meu travesseiro O verde dos seus olhos me enfeitiçou Embaixo dos lençóis essa morena deu show Eu viajei no teu corpo, mergulhei no teu beijo O cheiro do cabelo tá no meu travesseiro O verde dos seus olhos me enfeitiçou Embaixo dos lençóis essa morena deu show A pior dor do mundo é sofrer por morena Caí do cavalo, ela bateu sem pena Deixou o vaqueiro perdido de amor A lourinha é massa, mas a morena é show A pior dor do mundo é sofrer por morena Caí do cavalo, ela bateu sem pena Deixou o vaqueiro perdido de amor A lourinha é massa, mas a morena é show A lourinha é massa, mas a morena é sofrer por mais Tá correndo a notícia na cidade Que eu tô bebendo por causa de você Vê se esquece essa vaidade Vem cá, me amar, me dá o braço a você Não, não, não vá amor Quero fazer um love com você Não, não, não vá, não, 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 não Ele não te ama como eu te amei Ele não te beija como eu te beijei Joguei no jogo do amor Brinquei com fogo e me queimei Oh, 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 oh me enganou, só me enganou, tá correndo a notícia na cidade, que eu tô bebendo por causa de você, deixa eu esquecer essa vaidade, vem cá me amar, me dá o braço a torcer, não, não, não vá amor, quero fazer um love com você, não, não, não vá, não, 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 Ele não te ama como eu te amei Ele não te beija como eu te beijei Joguei no jogo do amor Brinquei com fogo e me queimei Só me enganou Só me enganou Isso é o som vaqueiro Apaixona nos corações Vem com o diferencial Falou que a ligar e não ligou Que o love da tua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu você É profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajuda a aprender de esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Sucesso Luanzinho Moraes Ô paixão! O nome dele é Nené Teclas Falou que a ligar e não ligou Que o love da tua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu você É profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajuda a aprender de esquecer Me ajuda a aprender de esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir É o piseiro mais apaixonado Do meu São José do Damonte Em nome de AC Produções Play Áudio Studio Cala a boca, coração Você tá falando demais Ficar correndo atrás de ex É igual andar pra trás Ô, piseiro apaixonado Vem com diferenciado Mais diferenciado do que nunca Alô, peito, vem O nome dele é Nené das Teclas E vai Esquece o orgulho e vai Se arruma, manda um áudio e sai E vai atrás do teu amor Antes que apareça Outro amor gostoso por aí Antes que apareça Um beijo novo pra se distrair Tá dando contra o sentimento Vai acabar beijando o vento E cala a boca, coração Você tá falando demais Ficar correndo atrás de ex É igual andar pra trás Cala a boca, coração Você tá falando demais Você tá falando demais Ficar correndo atrás de ex É igual andar pra trás Ô, paixão Quem vive de passado é museu, papai Traz cachaça pra nós É o piseiro romântico Chama Seu parceiro, Tony Produções Vamos juntos misturar No selo de afogados lá em gazeira E vai Esquece o orgulho e vai Se arruma, manda um áudio e sai Vai atrás do teu amor Antes que apareça Antes que apareça Outro amor gostoso por aí Antes que apareça Um beijo novo pra se distrair Tá dando contra o sentimento Vai acabar beijando o vento E cala a boca, coração Você tá falando demais Ficar correndo atrás de ex É igual andar pra trás Cala a boca, coração Você tá falando demais Ficar correndo atrás de ex É igual andar pra trás Cala a boca, coração Você tá falando demais Ficar correndo atrás de ex É igual andar pra trás Cala a boca, coração Você tá falando demais Ficar correndo atrás de ex É igual andar pra trás Chorra, peito, ganha, apaixonar Pra tocar no paredão Eu sou um vaqueiro Diferenciado Diferenciado Isso é o som vaqueiro No piseiro romântico Menetecla Machado Machado Era amizade Seja tudo isso Seja tudo isso Seja tudo isso Seja tudo isso Alguém Alguém Assim Assim Fá Quando é amor É amor Isso é o som vaqueiro Papai Vem que vem Não sei Não sei Não sei como explicar Só bastou um olhar Pra me apaixonar por você Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Nem precisou de motel Pra você me levar pro céu E a gente combinou Foi amor Quando você me beijou Quando você me beijou Meu coração acelerou O cupido acertou Foi amor 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 Joga pras cabeças, papai É falando de amor, é com o piseiro Não sei como explicar Só bastou um olhar Pra me apaixonar por você Me precisou de motel Pra você me levar pro céu E a gente combinou Foi amor, quando você me beijou Meu coração acelerou O cupido acertou Foi amor Foi amor E foi amor Foi amor Foi amor Foi amor E foi amor 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 Um beijo Foi amor 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 Nós vamos dançar piseiro Todo dia no caminhão do vaqueiro Todo dia nós vamos dançar piseiro Todo dia no caminhão do vaqueiro Todo dia nós vamos dançar piseiro 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 Todo mundo fala que você não presta Mas toda vez que eu bebo meu coração cega Joguei de cabeça nesse amor mentiroso Mas o que tem de falso ele tem de gostoso Quando eu tô sobro até que eu resisto Mas quando eu tô bem te ligo Você entrou pra cama e eu com coração Levei um prejuízo nessa relação Te dei prioridade pra ser opção Eu tô pagando caro mas não largo não Você faz amor mas não ama E eu adoro a sua cama Você faz amor mas não ama Você faz amor mas não ama E eu adoro a sua cama Alô meu parceiro Alô meu parceiro Daniel Alencar De Teresina Meu parque de vaquejada Nina Alencar Em Campo Maior Piauí Tamo junto e misturar Chora Santana Chora Santana Carreta os britos É diferente Vem descendo vem trabalhando o compositor Lucas Alô junto e misturado Raqueiro é Chora Santana O nome da legenda e do acordeão Outra fã nos corações Da vaqueirana Alô minha Bahia Alô Barreiras Ibotirama Avisa que nós estamos chegando Pra fazer o piseira Vem que vem Delicada demais Parece uma flor Por onde ela passa Chama a atenção Tem cabelos longos Olhos cor de mel Parece um presente Que caiu do céu Você é da roça De onde tu é Sou vaqueiro nato Mas se tu quiser Tu mora na cidade Você é princesa Minha siderela Mora na cidade Eu no interior Ganhou meu coração Assim sem fazer nada Bagunçou minha mente Sem fazer amor Você é princesa Minha siderela Mora na cidade Eu no interior Ganhou meu coração Assim sem fazer nada Bagunçou minha mente Sem fazer amor 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 É o som vaqueiro Vem ouvir assim Produções Joga pra as cabeças papai Pra tocar no paredão As vaquejadas no Brasil Delicada demais Parece uma flor Por onde ela passa Chama a atenção Tem cabelos longos Olhos cor de mel Parece um presente Que caiu do céu Você é da roça De onde tu é Sou vaqueiro Nato Mas se tu quiser Mora na cidade Você é princesa Minha siderela Mora na cidade Eu no interior Ganhou meu coração Assim sem fazer nada Bagunçou minha mente Sem fazer amor Você é princesa Minha siderela Mora na cidade Eu no interior Ganhou meu coração Assim sem fazer nada Bagunçou minha mente Sem fazer amor 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 Bagunçou minha mente Joga pra as cabeças papai O nome dele é Jane Que vai acordar Maltratando os corações Da vaqueira Alô Claudiano Paredinho Eletro Lopes Tamo junto O paixão Celso Vaqueiro Sucesso Vaqueiro do Amor Chama na bota Vaqueiro, véi Ai, ai Chora, seu pão O nome dele é Jane Do Acordeon Vem que vem Ô morena linda Dos cabelos cacheado Esse teu jeito conquistou O meu olhar Um tiro certeiro Meu coração tá flechado Pela primeira vez Fiquei apaixonado Eu falei com seu pai Ele negou a sua mão Botei a mão no peito E falei com emoção O senhor me perdoe Por eu ser um vaqueiro Mas vou carregar Sua filha Na garupa do alazão O senhor me perdoe Por eu ser um vaqueiro Mas vou carregar Sua filha Na garupa do alazão O vaqueiro do mato Agora é da cidade Amor é de verdade Com a filhinha do patrão O vaqueiro do mato Agora é da cidade Amor é de verdade Com a filhinha do patrão Alô Bilu Construções Estamos juntos Misturar todo o meu celular O carro Vem que vem Paredão do palco O mu проход Coat ante parts O amor é da linda Dos cabelos cacheados Esse teu jeito conquistou Meu olhar Tinha certeiro, meu coração tá flechado Pela primeira vez fiquei apaixonado Eu falei com seu pai, ele negou a sua mão Botei a mão no peito e falei com emoção O senhor me perdoe por eu ser um vaqueiro Mas vou carregar sua filha na garupa do alazão O senhor me perdoe por eu ser um vaqueiro Mas vou carregar sua filha na garupa do alazão O vaqueiro do mato agora é da cidade Amor é de verdade com a filhinha do patrão O vaqueiro do mato agora é da cidade Amor é de verdade com a filhinha do patrão Chora, seu fórum! É pra tocar no paredões do meu Brasil, vem que vem! Moçada de Petrolina, Moçada de Juazeiro Carreta, BB Motos, Santa Cruz do Capibarim, tamo junto e misturado Não tô mais aguentando, fica ali sujeito Meu coração teimoso quer te assumir Seu marido raivoso tá desconfiado E eu tô vendo a hora ele descobrir Mas todo mundo da cidade fala que ele é bravo Que andar armado é muito perigoso Olha que culpa tenho eu se ele não sabe te amar E você vem me procurar só pra fazer gostoso Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derrete e toda fica molhadinha É que o banho de língua aqui é garantido E a mordida no umbigo faz pata chupadinha Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derrete e toda fica molhadinha É que o banho de língua aqui é garantido E a mordida no umbigo faz pata chupadinha É que o banho de língua aqui é garantido É que o banho de língua aqui é garantido E a mordida no umbigo faz pata chupadinha O nome da canção é Banho de Língua Sucesso do Vaqueiro Clipe oficial no YouTube Alô Play Audio Estúdio Gravando tudo ao vivo Não tô mais aguentando, fica desse jeito Meu coração teimoso quer te assumir Seu marido raivoso tá desconfiado E eu tô vendo a hora ele descobrir Mas todo mundo da cidade fala que ele é bravo Que andar armado é muito perigoso Olha que culpa tenho eu se ele não sabe te amar E você vem me procurar só pra fazer gostoso Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derrete e toda fica molhadinha É que o banho de língua aqui é garantido E a mordida no umbigo faz pata chupadinha Imagina se ele sonha aqui na minha cama Você se derrete e toda fica molhadinha É que o banho de língua aqui é garantido E a mordida no umbigo faz pata chupadinha Que o banho de língua aqui é garantido E a mordida no umbigo faz pata chupadinha Que o banho de língua aqui é garantido E a mordida no umbigo faz pata chupadinha Oh tremom! Composição, Ed e Natal Dois vaqueiros diferenciados Tamo junto, papai Mais uma composição do vaqueiro Chora, seu amor É pra tocar no paredão, papai Olha o Matuto diferenciado É o São Vaqueiro Eu deixei o meu sertão Pra ir morar na cidade Pra fazer a faculdade que meu pai me indicou Não sabe ele que essa não é a sina Que escolheu pra minha vida De um dia ser doutor Eu sou do mato, minha moeca é pesada Tenho sangue de vaqueiro Que herdei do meu avô Sou diferente, minha pegada é potente Na boiada eu boto o teto Mato tudo do interior Vaqueiro bom eu tô Com diploma de doutor Vaqueiro bom eu sou Matuto do interior Vaqueiro bom eu sou Com diploma de doutor Vaqueiro bom eu sou Matuto do interior Chama, chama, chama no piseiro do vaqueiro Eu deixei o meu sertão Pra vir morar na cidade Pra fazer a faculdade que meu pai me indicou Não sabe ele que essa não é a sina Que escolheu pra minha vida De um dia ser doutor Eu sou do mato, minha moeca é pesada Tenho sangue de vaqueiro Que herdei do meu avô Sou diferente, minha pegada é potente Na boiada Vaqueiro bom eu sou Com diploma de doutor Vaqueiro bom eu sou Matuto do interior Vaqueiro bom eu sou Com diploma de doutor Vaqueiro bom eu sou Matuto do interior Chama Alô Playão do estúdio Gravando tudo ao vivo Vem que vem Vem que vem Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal